Aquilo da galinha! É isso mesmo! Aquilo da galinha! É isso aqui ó, a sambiqueira, né? Bem no final, ó. Olha aí, viventes! Quanta sambica! Não se esqueça que tem um ossinho aqui dentro, né? Então, ó, presta atenção, é só pulverizar. Faz muito tempo que eu não asso esse corte. O fogo tá pronto, né? Seme que aquele bom, mas aquele carvão bom demais. Com a bomba de brasa, a caloria, a fumaça, tudo fica da melhor qualidade. Fogo nela! Sambiqueira! Há! Olha aqui! Fumacinha, né? Mostrando que tá bem quentinha. Olha! Nossa!